Como automatizar tarefas no Excel? Olha essa tabela que eu tenho aqui do lado, olha esse botãozinho aqui em cima. Quando eu clico nele, olha o que acontece. A tabela, minha base de dados, ela já é ajustada, arrumada pra mim da maneira que eu quero. Então, o Excel é uma excelente ferramenta pra você que usa, que faz todo dia a mesma coisa. Toda semana, todo mês, você precisa fazer a mesma coisa. Fazer, às vezes, um relatório, uma fórmula, um cálculo, gráficos. Organizar alguma coisa, uma tarefa repetitiva, pra que o Excel consegue te ajudar, beleza? Como eu te mostrei já aqui na prática, a gente vai ver passo a passo como é que você pode fazer isso também pra te ajudar aí no seu dia a dia, no seu trabalho, enfim, independente da situação que você tenha. Então, olha que interessante. Essa minha tabela aqui, por exemplo, é uma tabela que eu baixo. Eu baixo de um site, digamos assim, ou às vezes você baixa de um sistema. Você precisa baixar, colocar no Excel e organizar pra fazer um relatório, fazer uma apresentação, ou até mesmo pra que você consiga analisar de forma mais assertiva os dados que você tenha, por exemplo, das suas vendas. Ou, às vezes, algum dado de estoque, um dado de clientes, dos produtos que você tem, das compras, enfim. Cada um tem uma situação específica. O objetivo aqui é te mostrar como que você pode pegar aquelas tarefas repetitivas que você faz no Excel, todo dia, toda semana, e mandar o Excel fazer isso pra você. Porque se o Excel consegue fazer isso, por que você tem que fazer? Deixa o Excel fazer pra você, né? Então, olha que interessante. Nessa minha tabela, perceba que eu tenho aqui embaixo várias planilhas, ó. Vendas 01, 02, 03, 04. E digamos que todo dia eu tenho que baixar um relatório de vendas de algum site, ou aqui do sistema da empresa. E aí eu baixo esse relatório, e ele vem dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Do jeito que tá essa tabelinha aqui. Porém, essa tabelinha que eu baixei, ela não tá pronta. Tem alguns detalhezinhos que eu preciso corrigir nela. Como, por exemplo, o ID do pedido, beleza, tá certinho, né? Então, a gente vê aqui, ó, que tem vários números. Só que um detalhe que eu já percebo aqui é o seguinte. Eu preciso aumentar um pouquinho o tamanho da coluna, né? Porque a coluna tá muito pequena, eu não consigo ler por completo, ó, qual que é o número desse pedido. Então, isso aqui é uma planilhinha de vendas, tá? Mas, você pode usar pra sua situação. Estou explicando aqui o que é o meu caso, e como que eu vou fazer pra solucionar isso daqui. Aí você pode pegar aqui o passo a passo, e ajustar pro seu dia a dia, pro seu trabalho, tudo bem? Então, aqui eu tenho o número, beleza? Primeira coisa que eu gostaria de fazer, então, ajustar o tamanho das colunas. Só que aí, lembra que eu falei? Que eu preciso ficar fazendo essa tarefa toda hora, né? Então, o que dá pra gente fazer? Fazer a tarefa uma vez, do jeito que a gente precisa fazer. Mandar o Excel salvar tudo que a gente fez, o passo a passo. Ajusta a coluna, ajusta o texto. Como eu fiz aqui, ó, pinta a primeira linha ali, o cabeçalho. Muda a fonte pra branco, né? Organiza tudo bonitinho ali no meio, a linha, o texto, faz... Arruma do seu jeito. E aí você manda o Excel salvar tudo que você fez, o passo a passo. E aí depois, como ele salvou o passo a passo que você fez, você pode gravar, né? Você gravou, então você pode aí rodar todas essas alterações que você fez. E toda vez que você clicar no botãozinho, por exemplo, o Excel executa pra você todas essas ações. E aí, ao invés agora de você ficar fazendo todo dia a mesma coisa, o Excel, como você já fez uma vez, já ensinou ele a fazer, ele que vai fazer pra você. E como vocês viram, dura 3 segundos, ele faz várias alterações. Você pode fazer gráfico, fórmula, função, adicionar, remover coluna, ajustar a posição de uma coluna ou outra, enfim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui seria ajustar aqui o tamanho das colunas, né? Então, por exemplo, eu ia selecionar todas as colunas e na divisão de uma coluna com a outra, eu clico, segurei a rastro pra aumentar um pouquinho. Dessa forma, eu já consigo ler tudo que tá dentro das colunas, ó. Agora os IDs aqui dos pedidos estão aparecendo, a descrição do produto também, tá tudo certinho. Beleza, primeiro passo concluído com sucesso, que é aumentar o tamanho da coluna. Porém, uma coisa eu já percebo agora na coluna 2. Data. Que data que é essa daqui, por exemplo? 45082. Sei lá, né? Tá esquisito. Por quê? Porque a formatação tá incorreta. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui em cima, ó, toda a coluna B, página inicial, e aqui onde tá geral, eu mudar para data abreviada, por exemplo, aquelas datas estranhas agora já ficam de uma maneira mais agradável, né? Eu já consigo ver o que data que é, ó. 5 de 6 de 23. Beleza, agora já tá certinho, né? Então eu já fiz mais um ajuste. A descrição, aqui na verdade é o nome do produto. Tá certo, porém, tem um probleminha aqui, né? Tá vendo que tem esse e-comercial aqui no meio, ó? Esse símbolo. Esse símbolo não faz parte do produto. Beleza? Então ele veio aqui de lambuja, veio aqui errado, não era pra estar aqui. Veio por alguma... Às vezes acontece, né? Se você baixar alguma coisa de um sistema, quando você coloca no Excel, ele fica com alguns errinhos no texto. Então aqui a gente vai ver como é que corrige isso também. Mas, de qualquer forma, eu não preciso desse símbolo aqui. Tá errado, eu tenho que tirar esse símbolo aqui do meu texto. Como é que eu poderia fazer isso? Poderia selecionar toda a coluna C, que é onde eu tive o problema. Apertar, por exemplo, o Ctrl-U. U de uva, Ctrl-U. E aí, ó, eu coloco, ó, localizar o símbolo que tá com problema, né? E substituir por espaço. Se eu colocar, ó, substituir tudo. Ok, beleza, posso fechar. O Excel, ele troca pra mim aquele erro por um espacinho. Aí já ficou certo, né? Que deu pra corrigir agora o nome do produto também. A coluna D, que é a quantidade, tá correta. A coluna E, total. E a coluna F, que é o frete, tá correta. Porém, a formatação tá errada. Por quê? Porque como isso aqui eu tô falando de dinheiro, de moeda, total do quê? O total vendido, né? Então é RS cifrão. Aí eu tenho que colocar, então, o cifrão no número aqui, né? Tem que transformar isso em moeda. E pra fazer isso, eu seleciono as duas colunas, página inicial, coloco aqui em moeda, ó. Bem tranquilo, né? Pronto. Aparentemente, eu já corrigi tudo. Agora dá pra eu ainda fazer algumas alterações estéticas aqui na planilha. Como, por exemplo, ó, na minha base de dados, né? Selecionar todas as colunas, onde eu tenho as informações, página inicial e centralizar todo mundo aqui, ó. Pra ficar bem organizado, bem bonito. Pronto. Mais um detalhe estético que eu posso fazer, selecionar aqui a primeira linha, página inicial, colocar aqui, ó, negrito. Aí eu pinto aqui de, sei lá, pego aqui um azul escuro e pinto a fonte de branco. E vai ficar dessa forma, que legal. Pronto. Terminei todas as alterações, os ajustes que eu gostaria de fazer. Agora eu já posso, né? Poderia ter salvado todos esses passos que eu fiz e nunca mais eu vou precisar fazer isso daqui. Por quê? Porque o Excel já salvou, ele já gravou as minhas ações. E aí eu posso colocar executar, rodar as ações que eu tinha feito. E aí, num instante de segundos, o Excel faz tudo isso daqui que eu demorei 4, 5 minutos pra fazer. E às vezes você demora até mais tempo, né? Às vezes 10, 20, 30 minutos o Excel poderia resolver pra você em segundos. E aí, lembra que eu falei que, inclusive, dá pra você adicionar, remover colunas que o Excel salva também? Então, por exemplo, digamos que aqui eu tenho o total vendido, né? Tá aqui, ó, total. Só que aí eu gostaria de saber o unitário vendido. Como assim unitário, né? É só um exemplo, tá? Só pra te mostrar as possibilidades. Então, aqui, ó, eu tenho a quantidade de 5 unidades vendidas. E o total é 533. Se eu dividir este total pela quantidade, eu tenho o unitário, né? O unitário do produto. E eu poderia adicionar essa coluna também. Então, por exemplo, digamos que o unitário eu queira adicionar aqui, ó, entre o total e entre o frete. Então, como é que eu faço? Eu posso, por exemplo, clicar na coluna F, botão direito, e clico aqui, ó, inserir. Aí o Excel adiciona pra mim uma nova coluna. E o título dessa coluna poderia ser, por exemplo, unitário. Então, você pode até escrever as coisas aí no Excel e salvar todo esse processo. E vai dar certo no final. E beleza, o que é o unitário? É uma fórmula, né? Que fórmula que eu vou utilizar? Vamos lá, então. Igual o total, dividido, ó, a barrinha deitada pra direita, pela quantidade ali, ó. Entra. Pronto. O primeiro unitário eu já fiz. Se eu arrastar pra baixo isso aqui, ó, clico, seguro e arrasto, ó, ele já faz aqui pra mim o unitário da segunda linha. Quantidade 5, total 500, e unitário 100. Beleza, certinho. Só que eu tenho várias linhas, né, que eu poderia fazer o seguinte, ó. Clico aqui na primeira célula, né, que eu havia feito, e dou dois cliques aqui, ó, no finalzinho dela, tá vendo aqui, ó? Dou dois cliques aqui no cantinho, ó. Um, dois, pronto. Aí o Excel, ele desce aqui pra mim a fórmula pra todas as linhas. Aí beleza, digamos que agora sim eu finalizei a minha planilha. Eu poderia salvar tudo isso e pronto, nunca mais eu preciso fazer essas ações. Em segundos o Excel faz pra mim todo esse trabalho. E agora vamos fazer o seguinte. Aqui na planilha 1, eu mostrei pra você no começo do vídeo. Na planilha 2, eu mostrei o que eu gostaria de fazer na prática, né, passo a passo. E agora na planilha 3, a gente vai fazer na prática, vai gravar essas ações. E pra fazer isso, a gente vai utilizar isso daqui, ó. Desenvolvedor, que é uma guia aqui no Excel, uma caixa de ferramentas. O seu Excel, ele tem o desenvolvedor, porém, pode ser que você não esteja vendo. Por quê? Porque ele tem que habilitar, habilitar a visualização. Mas pra fazer isso é muito tranquilo, ó. Então, por exemplo, aqui na página inicial, você pode clicar numa parte em cinza, com o botão direito. E aí vai abrir essas opções, você clica aqui, ó. Personalizar, a faixa de opções. Quando você clica ali, abre pra você essa janela com um monte de coisa aqui dentro. E aí você vai clicar aqui em cima, ó. Comandos mais usados. E mudar para, aqui ó, todas as guias. E aí você vai conseguir ver várias ferramentas que o Excel tem. Como, por exemplo, o desenvolvedor, que é o que a gente vai utilizar aqui nesse vídeo, né. E aí o que você faz? Você clica aqui, ó, no desenvolvedor, beleza? Clicou. Clica em adicionar. Eu não vou clicar, porque eu já tenho, né. Não vou colocar de novo. Você clica aqui, ó, adicionar, beleza? E depois você clica aqui embaixo, ó. Ok. Tranquilo? Clica em ok. Pronto. Agora já vai estar aparecendo pra você o desenvolvedor. Aqui no desenvolvedor tem várias e várias ferramentas, ó. Que a gente não está acostumado a utilizar no Excel, né. É coisa mais, um pouquinho avançada. Porém, tem algumas coisas interessantes que a gente dá pra gente usar aqui. Como, por exemplo, que a gente vai usar nesse vídeo aqui, macros e gravar macros. Primeira coisa que a gente vai utilizar é isso daqui, ó. Gravar macros. Então, lembra que eu falei que tudo que você fizer no Excel, ele consegue ir salvando os caminhos, o passo a passo que você vai fazendo? Ajusta a coluna, pinta texto, etc. Então, é o gravar macro. É o gravar ações. Então, já vamos fazer isso daqui no Excel. Deixa eu clicar aqui, ó. Gravar macro. E aí vai abrir essa janelinha aqui pra gente, ó. Nome da macro. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó. Organizar. Organizar. No meu caso, eu vou colocar o seguinte, ó. Organizar 02. Por quê? Porque eu já criei uma macro chamada Organizar. Então, só pra não confundir, vou colocar aqui, ó. Organizar 02. Só pra gente saber que é essa macro aqui, tudo bem? Ou ainda, vou até colocar aqui, ó. Novo Organizar. Pronto. Aí não tem confusão mesmo, né? Você pode também aqui, ó. Salvar uma tecla de atalho. Você pode colocar qualquer coisa que você quiser. Você pode, por exemplo, Ctrl A, Ctrl X, Ctrl Shift 1, Ctrl Shift 2, beleza? E depois, ó. Você pode também colocar uma descrição aí. Então, não precisa, tá? Mas você pode, ó. Essa macro organiza a tabela de vendas, por exemplo. Pronto. Esse clico aqui em OK. Não precisa colocar a descrição, beleza? Só tô colocando aqui pra te mostrar mesmo que dá pra fazer. OK. Hum, olha que interessante. Agora, tá vendo que tá aqui em cima o botãozinho, ó. Parar gravação. Agora o Excel, tudo que eu fizer aqui, ele já tá gravando. Então, é importante a gente tomar cuidado com o que a gente vai fazer. Porque se você fizer alguma coisa errada, o Excel, ele vai fazer o seu erro. Entendeu? Então, ali, tudo que você fizer aqui, o Excel tá salvando e depois vai rodar o que você fez. Então, é importante fazer tudo certinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, que é muito importante, é selecionar. Coluna A, B, C, D, E e F. Por quê? Porque aí eu vou aumentar um pouco o tamanho da coluna, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Posso até aumentar um pouquinho mais. Aí, pronto. Assim já tá bom pra mim. Aumentei aqui o tamanho da coluna. O que eu vou fazer agora? O ID do pedido tá certinho. Então, nem vou mexer nele. A data... Ah, a data tá errada, né? Então, seleciono toda a coluna B. Página Inicial. Clico aqui pra mudar pra data abreviada. Eu tô fazendo a mesma coisa que eu fiz anteriormente junto com vocês, tá? Eu só tô fazendo de novo aqui, porque agora é pra valer mesmo. Agora o Excel tá gravando. Então, ó. Seleciono aqui agora a coluna C. Aperto. Ctrl U. Por quê? Porque aqui eu preciso ajustar o texto. Então, eu vou trocar ali, ó. Esse E comercial, né? Pelo espaço. Substituir tudo. Ok. Beleza. Posso fechar. Quantidade. Tá certo. O total e o frete. Hum, aí tá errado, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Total e frete. Seleciono. Coloca aqui em moeda. Pronto. Aí já tá certo. Ah, lembra que você falou que dava pra adicionar também uma coluna com valor unitário? Dá pra gente fazer aqui também. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer, né? Deixa eu clicar aqui na coluna F. Botão direito. Inserir. Pronto. Coloquei uma nova coluna. O título dela, eu vou colocar, por exemplo, é unitário, né? Uni... Unitário. Beleza. E agora, o que eu vou fazer? Igual. Total. Dividido pela quantidade, né? Pronto. E aí, seleciono aqui unitário. Dou dois cliques aqui na célula. Pronto. Desceu pra todo mundo a fórmula. Mais uma coisa que eu posso fazer. Selecionar toda a primeira linha. Pintar. Eu pintei de azul, né? Então, deixa eu pintar de uma outra cor. Pintar de verde, só pra ficar diferente. E aí, eu pinto aqui de branco, ó. E vou colocar de negrito também. Beleza. E aí, eu vou selecionar todas as colunas. Vou centralizar aqui todo mundo. E depois, pra fechar com chave de ouro, eu clico aqui na primeira célula. Só pra que a macro termine ali na primeira célula mesmo. Aí, o que eu faço agora? Desenvolvedor. Parar gravação. Pronto. Acabou. Agora, o Excel já salvou todos os passos que a gente fez. Mas, e aí? Onde que eu vejo, então, né? Esses passos, né? Como é que eu faço agora? Aí, você clica aqui, ó. Macros. Então, os dois botõezinhos que a gente vai usar. Gravar macro e macros. Que aí, mostra pra você as listas. Todas as macros que você já gravou no Excel. Você clica aqui, ó. Macros. E aí, ele abre, ó. As macros que você gravou. Lembra que eu falei que eu ia salvar como novo organizar? Porque eu já tinha salvo uma macro, ó. Organizar. E aí, eu consigo ver aqui as macros que eu já tenho. Consigo, inclusive, ó. Selecionar a macro e excluir a macro, se eu quiser, né? Então, digamos. Que você começou a fazer e deu erro. Você deu alguma coisa errada aí, né? E aí, você pode excluir, ó. A macro que você gravou. Você exclui, ó. Sim. Beleza. Ela já some da lista pra você. Quer ver, ó. Macros. Beleza. Agora, eu fiquei só com a novo organizar. Aqui, ó. Tá tudo certinho. E como é que eu faço pra poder usar essa macro aqui agora no Excel, né? Você pode fazer esse procedimento. Então, você abre a lista. Você seleciona a macro que você quer. E aí, você clica aqui, ó. Executar. Beleza? Este é um caminho. Porém, lembra que eu falei que tem um atalho também? Então, se você usou o atalho, você já pode utilizar ele aí no Excel. Ou ainda, você pode criar um botãozinho, igual esse daqui. E toda vez que você apertar esse botão, o Excel, ele salva a macro pra você, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu até voltar todas as alterações que eu fiz aqui, ó. Ctrl Z. Vou voltar tudo, só pra gente executar a macro junto, né? E você vai ver que vai funcionar. Aí, ó. Pronto. Voltou da maneira original que tava, né? E o que eu vou fazer agora? Vou clicar aqui, ó. Inserir. Vou adicionar o botãozinho, tá? Ilustrações. Formas. Clico aqui, ó. Num retângulo, por exemplo. Deixo ele aqui na tela. Bem grandão mesmo, né? Se você quiser arrumar o tamanho, você clica nessas bolinhas aqui, ó. Pra ajustar. Organizar. Pronto. Seleciono o que tá aqui dentro. Centralizo tudo aqui. Aumento o tamanho. E aí, eu posso até mudar a fonte, né? Deixa eu pegar uma outra fonte aqui. Outro layout, né? Vou colocar aqui de azul, por exemplo. Pronto, ó. Aí, eu tenho um botão aqui, ó. Toda vez que eu clicar nesse botão, o Excel, ele vai arrumar a planilha pra mim, né? E aí, como é que eu faço, né? Porque se eu clicar no botão, não acontece nada. Tem que fazer o seguinte, ó. Botão direito. E aí, eu clico aqui, ó. Adicionar macro. Atribuir macro. Vai abrir pra você a lista, onde você tem as suas macros. Aí, você seleciona, por exemplo, ó. Novo organizar. Ok. Beleza, ó. Quando eu deixo o mouse em cima, ó. Perceba que ele já até ficou ali com a setinha querendo clicar pra mim, né? E se eu clicar aqui, ó. Será que funciona? Vamos fazer o teste, né? Ó. Quase instantâneo, né? Fez. Dá até uma travadinha aqui no meu computador, mas funcionou. Vou jogar aqui pro cantinho. Pronto. Legal, né? Interessante. E que é uma coisa muito importante pra você fazer. Se você só fazer a macro no Excel e fechar, pode dar problema. Então, salva. Você tem que salvar o arquivo agora de um modo diferente. Gente, o que você vai fazer? Arquivo. Beleza? Arquivo. Salvar como. Procurar. Ah, e já deixa eu te fazer um convite mais que especial. Quer aprender mais sobre Excel? Quer aprender mais sobre esse assunto aqui? Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, além de ser um curso completo de Excel, você tem o certificado de conclusão também. Beleza? Clica no link aqui da descrição e vem aprender Excel comigo no curso completo de Excel. A coisa importante é o seguinte. Perceba que toda planilha que você utilizar macro no Excel, é importante você salvar com esse formato aqui, ó. XLSM. Beleza? Dessa forma, o Excel sabe que é uma macro. Se você salvar com outro formato, pode ser que você perca a macro que você fez. O Excel não vai salvar essas ações, essa macro que você utilizou. Então, você tem que salvar .xlsm, para o Excel salvar a macro que você fez na planilha. Como é que você faz, então, para selecionar esse tipo de arquivo? Você clica aqui, ó, tipo, e tem várias opções para você, ó. Você vai selecionar isso aqui, ó. Pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. XLSM. Clica, e aí você clica em salvar. Pronto. Aí não tem mais problema de você perder a macro. Só uma última coisa que eu queria mostrar para você é o seguinte. Aqui, então, a gente já utilizou vendas, as planilhas, né, 01, 02, 03. Só que ainda, por exemplo, eu tenho venda 04, venda 05. Amanhã eu vou ter outras planilhas na semana que vem, no mês que vem. Eu tenho um monte de planilha que eu ainda vou adicionar aqui. Um monte de tabela, várias informações. Será que as planilhas novas que eu for adicionando aqui, as abas ali embaixo, né, as novas planilhas aqui embaixo que eu for adicionando, será que a macro vai funcionar para todas essas planilhas? E até as planilhas novas que eu adicionar? Sim, vai funcionar. Então, uma coisa interessante também é o seguinte. Eu adicionei o botão organizar aqui na venda 03, né. Tá aqui, ó. O botão tá aqui na venda 03. Se eu vier aqui para a venda 04, já nem tem aquele botão. Só que não precisa. Você não precisa ficar adicionando botão toda hora. Se você quiser, você pode, né. Inclusive, dá para você fazer o seguinte, ó. Você pode clicar com o botão direito, clicar aqui em copiar o botão, vem na planilha de vendas. Qualquer lugar, você clica, aperta Ctrl V, pronto. Aí você já copiou e colou o botão e já tá funcionando. Porém, você pode fazer isso. Porém, existem outras maneiras de você utilizar a macro que você fez sem precisar ficar usando o botão toda hora também, né. Porque, convenhamos, ficar copiando e colando o botão talvez não seja tão interessante assim, né. O tempo que você ganha fazendo aí, automatizando as tarefas, você perde copiando e colando o botão, né. Então, dá para você fazer o seguinte, igual eu já mostrei para você lá no começo também. O seguinte, ó. Desenvolvedor, macros. E aí vai aparecer para você a lista de macros que você tem. Então, ó. Aqui, ó. Eu estou na planilha 4. Beleza? A tabelinha que eu tenho aqui, a base de dados, está tudo bagunçada como a gente tinha lá no começo do vídeo também. C. Eu selecionar a macro que eu tenho aqui e clicar em executar. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Pronto. Olha que legal. Planilha 4 aqui, venda 04. Agora está organizado. Legal, né. As fórmulas aqui, ó. Será que está funcionando certinho? Ó. As fórmulas estão funcionando. Está tudo bonitinho, organizado. Vamos fazer mais um teste. Vendas 05. Desenvolvedor. Macros. Seleciona aí a macro que você quer. Executar. Pronto. Ó. Show de bola, né. Então, não precisa. Não precisa criar uma macro por planilha. Você cria uma macro uma vez só. Salva o seu Excel da maneira que eu mostrei também, né. Que é muito importante. E pronto. Acabou. Não precisa mais fazer nada. Você já está salvo aí o seu... Seu ajudante. Seu ajudante diário já está programado no Excel. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficar com alguma dúvida, que é um outro vídeo parecido com esse. Com uma outra explicação diferente. Que é como é que faz gráfico. Como é que faz um outro tipo de automatização. Deixa aí um comentário, beleza. Que aí eu te ajudo. Leio. Trago um vídeo novo aqui para o canal. E é isso aí. Obrigado. E te espero amanhã. Porque todo dia tem vídeo novo.